Rússia teme o ataque, mesmo assim negocia devolver urânio enriquecido ao Irã. E Ucrânia ficando sem munição? Essas são as principais notícias do boletim de guerra de 7 de março de 2023. Eu sou o Tiago Pedreiro, especialmente para o Hoje no Mundo Militar. Amigos, na linha de frente tivemos ontem a confirmação da ocupação da parte leste de Bakhmut. Uma operação, que provavelmente ocorreu no dia 2 de março, foi confirmada visualmente ontem com a divulgação de um vídeo pelo Grupo Wagner. E também ontem, um outro vídeo mostrou um claro crime de guerra. Um soldado ucraniano prisioneiro de guerra, desarmado, foi executado com um tiro na cabeça. Gerou várias revoltas e o pronunciamento do próprio Volodymyr Zelensky, e o lema Glória ao Herói, Glória aos Heróis, Glória à Ucrânia, foi amplificado pela internet. Uma carta obtida pelo Financial Times, mostra ao Ministério da Defesa ucraniano, solicitando aos seus colegas da União Europeia, o fornecimento de 250 mil projéteis de artilharia por mês. A Ucrânia estaria somente com um quinto do seu potencial de artilharia por falta de munição. É uma média de 110 mil projéteis de 155 milímetros por mês, o que é apenas um quarto da munição gasta pela Rússia no mesmo período. Em contraposição, ontem, vários ataques de artilharia russos à noite mostram que eles incrementaram a sua capacidade de fazer operações de artilharia noturna. Ucrânia anuncia novo diretor de departamento anticorrupção do país. Em seu perfil no Facebook, Siemen Krivonos, informou que o seu trabalho vai ser pautado pela meta de que todo corrupto, antes de cometer um crime de corrupção, deve temer a Deus, ao povo ucraniano e ao seu departamento. Esse tema é importante porque muitos questionam o envio de ajuda a um país tão corrupto quanto a Ucrânia. O Kremlin já se prepara para eleições presidenciais de 2024, com uma participação efetiva de Putin na campanha, apesar do presidente não ter se pronunciado a respeito, porque ele tem um problema um pouquinho mais emergencial neste momento. A elite russa espera um comparecimento eleitoral massivo e um apoio ainda maior ao presidente Putin. Eles acreditam isso ao fato da anexação dos territórios ocupados na Ucrânia, que teriam sua população majoritariamente pró-Putin. E a Rússia estaria temendo o envio do ataque americano à Ucrânia. Esse temor seria comprovado pela recusa da Rússia em comprar mísseis balísticos de longo alcance do Irã. Isso seria o pretexto para que os Estados Unidos envie o ataque, que tem um alcance de 300 km, para a guerra na Ucrânia. O Irã tem total interesse em fazer essa negociação, assim como agências de inteligência ocidentais apontaram também um acordo secreto entre Putin e Embraí Raíce. Nesse acordo secreto, caso o acordo nuclear do Irã com a Europa e os Estados Unidos realmente colapse, a Rússia devolveria o urânio enriquecido ao Irã. A negociação russa, nesse acordo secreto, é bem típico da política internacional russa, de mostrar um jogo duplo. Enquanto está aliado ao seu parceiro iraniano, ele também mostra ao Ocidente que ele pode ser um bom negociador e que os Estados Unidos dependem da Rússia para que o Irã não receba material nuclear. Esse foi o boletim de hoje. Nos encontramos amanhã, no mesmo horário, e para manter-se informados, acompanhe as redes sociais do canal e o nosso site.